Som das notificações no Whatsapp. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo eu mostro o passo a passo para você ativar o som das notificações no seu Whatsapp. Gosta de vídeos desse tipo? Aqui no canal já tem outros vídeos relacionados. Se inscreva no canal, deixa o like, estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Então vamos lá galera, já estou aqui no meu Whatsapp e você vai clicar aqui em cima nesses três pontinhos. E vai clicar em configurações, aqui embaixo a última opção. Em configurações ele vai dar mais opções e você vai descer um pouquinho galera e vai clicar aqui nessa opção, notificações. E em notificações ele mostra qual é o som de notificação que eu estou no momento. E o mais importante galera, o que a gente quer, se está ativado ou não, os sons, as notificações ao receber e enviar mensagens. No meu caso não está ativado galera, então é só ativar aqui em cima nessa chave de seleção. Para você reproduzir sons ao receber e enviar mensagens. Também pode escolher a vibração e também a luz ao receber a notificação. Conseguiu? Coloque aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fique com Deus. Valeu galera!